O câncer é uma doença multifatorial e a exposição a fatores de risco comportamentais, alimentares, ambientais e ocupacionais, bem como histórico familiar e questões hormonais, apresentam forte associação com a doença. Segundo a literatura científica, estima-se que cerca de um terço dos casos de câncer poderia ser prevenido. A incidência do câncer de intestino, por exemplo, está relacionada ao aumento do excesso de peso e da obesidade, à dieta pobre, em fibras e ao consumo de álcool e tabaco. Na região sul do país, o tipo de câncer que mais atinge a população é o de pele. Segundo o cirurgião oncológico e mastologista Alexandre Dalpizol, um dos fatores para o grande número de casos é a questão étnica, observada principalmente na nossa região. O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar. É aquela exposição de anos tomando um sol forte. E nossa região é muito frequente em virtude da nossa etnia. Uma colonização predominantemente europeia de alemães e italianos. São pessoas de pele mais clara e muito mais sensíveis à exposição solar e vão desenvolvendo lesões pré-câncerígenas e câncer de pele. É muito frequente. Para você ter ideia, a incidência de câncer de pele é tão grande aqui na nossa região que ela supera a incidência de todos os outros tumores juntos. O especialista destaca que, apesar de existir casos de câncer infantil, a doença atinge principalmente as pessoas de mais idade. A incidência do câncer aumenta progressivamente com a idade. Então, a pessoa jovem com câncer, acontece um caso ou outro, mas a partir dos 40, 50, 60 anos vai aumentando progressivamente. Então, dos 50 anos em diante, essa vem uma incidência maior dos tipos de câncer. Em nossa região, os tumores mais frequentes são câncer de pele, câncer de intestino, mama e próstata. Ficar atento a qualquer alteração no corpo é preciso para identificar de forma inicial um possível câncer. Então, cada órgão tem os seus sintomas. A palavra câncer é denominada para um conjunto de doenças, mas são doenças que têm um comportamento totalmente diferente. O câncer de pele é diferente do câncer de intestino, que é diferente do câncer de estômago, que é diferente do câncer de próstata e assim por diante. Por exemplo, vamos exemplificar, vamos falar o câncer de pele. Qualquer ferida, principalmente em área exposta, e as áreas expostas são as cabeça, pescoço, colo e até braços, que não cicatrize em quatro semanas, é uma lesão suspeita até que se prove o contrário. Os tumores, quanto mais iniciais nós conseguimos pegar, maior será a chance de cura deles. Na minha opinião, toda queixa do paciente deve ser investigada e ser relevante. Por exemplo, um simples desconforto de hábito intestinal, uma alteração de hábito intestinal, por exemplo, uma pessoa que tinha o intestino normal, começou a ficar constipada e assim por diante, pode ser um tumor de intestino, um vôzinho que tem uma anemia, uma fraqueza, que não está sabendo a causa, às vezes pode ter uma lesão de estômago, por exemplo, que está sangrando aos poucos. Então, toda queixa, a gente tem que respeitar e esmiuçar a queixa do paciente e investigar. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade.